A Corte Civil A Corte Civil Juíza substituta da Lava Jato Diz que também teve o celular violado A tragédia com a família do ator Rafael Miguel Isabela fala da relação com o pai Que continua poragido e como namorado A gente já considerava Que a gente estava casado já Tanto que eu passei a usar minha aliança na mão esquerda Ex-marido de Nardi da Trindade É ouvido pela polícia O depoimento de Neymar será amanhã O jogador chega de helipóptero Pousa no heliponto de um hotel da região E segue para a delegacia de carro Como será a festa de abertura da Copa América? O maior torneio de seleções do mundo Retorna aos nossos gramados Décadas depois Pesquisa mundial aponta o jornalismo do SBT Como a marca mais confiável do Brasil Está no ar O SBT Brasil Com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite O ônibus invadiu a calçada e matou uma jovem de 15 anos na zona norte do Rio de Janeiro A adolescente estava com a avó O motorista está foragido Bora com as investigações Um jovem de 18 anos morreu eletrocutado durante uma partida de futebol em Taguatinga No Distrito Federal Veja a seguir Como será o depoimento de Neymar amanhã em São Paulo O jogador é acusado de estupro Um milhão de crianças e adolescentes estão de maneira irregular no mercado de trabalho Segundo o IBGE Não perca, a gente volta já já A polícia de São Paulo prendeu um boliviano acusado de matar e esquartejar uma família de comerciantes Também bolivianos em dezembro do ano passado Ele era parente das vítimas e cometeu crime porque queria tomar o lugar delas no comércio de roupas na região do Brás Do crime O boliviano Augusto Um homem foi brutalmente assassinado quando chegava ao trabalho na zona oeste do Rio de Janeiro A região é conhecida pela presença de milícias O circuito de segurança mostra o homem O advogado de Isabela Tibcherani, namorada do ator Rafael Miguel Vai pedir medida protetiva para a jovem, o irmão e a mãe dela A defesa quer impedir que o assassino do ator se aproxime da família A prisão do atirador já foi decretada O comerciante é apontado como autor dos disparos que além de atingirem o ator, mataram também os pais dele O ex-marido de Nájila Trindade prestou depoimento hoje no inquérito que investiga se a modelo foi estuprada por Neymar Steven Zalves disse à polícia de São Paulo que não furtou o tablet onde estaria o vídeo completo do segundo encontro de Nájila com o jogador Steven Zalves chegou à delegacia às 10h Uma comerciante morreu baleada durante o confronto de policiais militares com traficantes no complexo da Maré no Rio de Janeiro Ficou fechada por mais de meia hora O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, no Pará, foi morto a tiros Os criminosos estão foragidos Este é o terceiro assassinato de um líder sindical na cidade A Comissão de Constituição e Justiça do Senado derrubou hoje o parecer favorável ao decreto que flexibiliza o porte de armas Os senadores também pediram urgência para a votação em plenário Um hacker invadiu duas vezes, ontem à noite e hoje pela manhã, um grupo de mensagens de celular do Conselho Nacional do Ministério Público Ele se passou por um procurador e disse que tem acesso ao grupo quando quiser Invadido por hackers na mesma época dos procuradores Os bancos públicos vão devolver ao Tesouro Nacional mais de 86 bilhões de reais A chamada despedalada vai começar pela Caixa Econômica Federal que anunciou a devolução de 3 bilhões Foi lançada hoje a campanha mundial de combate ao trabalho infantil Segundo o IBGE, quase um milhão de crianças e adolescentes brasileiros estão no mercado de trabalho de forma irregular A longa caminhada deste jovem começou a tempo Uma pesquisa internacional aponta o jornalismo do SPT como a marca mais confiável entre as empresas de comunicação brasileiras Neste mundo hiperconectado O relatório da reforma da Previdência será apresentado amanhã na Comissão Especial da Câmara dos Deputados O texto não deve trazer a proposta de capitalização e as mudanças para estados e municípios Votos suficientes em plenário para aprovar a reforma O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, disse que vai propor a redução da idade mínima das mulheres De 60 para 57 anos E a redução do tempo mínimo de contribuição de 20 para 15 anos para as mulheres E você vai ver em instantes Protestos fazem Hong Kong adiar o debate sobre lei de extradição A gente volta já já Milhares de pessoas saíram às ruas de Hong Kong em protesto contra o projeto de lei que prevê que suspeitos de crimes sejam extraditados e julgados na China continental Houve confronto com a polícia e 72 pessoas ficaram feridas Sob pressão, o governo da região semi-autônoma da China adiou o debate no Congresso Bem a chuva No futebol, boa notícia para o técnico Tite O jogador Arthur treinou hoje E com isso o risco do jogador ser cortado da Copa América diminuiu Estão acostumados a ganhar esse tipo de competição Neymar se tornou o terceiro atleta mais bem pago do mundo É o que mostra um ranking divulgado pela revista Forbes O topo da lista é ocupado pelo argentino Lionel Messi Que desbancou nomes como Lebron James e Roger Federer Famosos e sonharem que tudo é possível Uma boa noite Boa noite Brasil Tchau Boa noite Brasil E aí Boa noite